A nossa querida vice-prefeita Alba Marconi Rússio, está chegando, chegou-se a pandemia! Cadê a nossa vice-prefeita Alba Marconi Rússio? É a voz da mulher da política de São Paulo, ela que é secretária, seja orgulha, está entrando aqui pelo corredor principal, vamos fazer festa para receber Alba Marconi Rússio! A nossa querida vice-prefeita, o orgulho das mulheres da política de São Paulo e de todo o Brasil! Já chegando aqui a nossa vice-prefeita, Alba Marconi Rússio, está chegando aqui a nossa querida vice-prefeita! Obrigado a nossa querida vice-prefeita Alba Marconi Rússio, que veio prestigiar este grande encontro, esta grande festa aqui no bairro da Moca! Alba, como você chegou, a partir de agora nós vamos começar a ouvir o seu...